Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é vlog. Vou filmar um pouquinho da minha noite, do meu dia, amanhã. E eu cheguei em casa, né, hoje é segunda-feira, eu estava na casa do meu namorado, eu passo o final de semana lá e eu sempre ajudo ele com o sushi, porque final de semana sempre aperta, ainda mais quando é início de mês, né? E passei a Páscoa com ele e tal. Agora eu cheguei em casa e já estou colocando as roupas para lavar. Eu uso esse amaciante aqui, ó, que ele é uma delícia. Eu sempre compro esse maior porque compensa mais. E aí eu vou lavar as roupas que eu preciso lavar. E vou filmando pra vocês, estou com saudade de compartilhar, né, um pouquinho do meu dia. Então eu vou filmando um pouquinho pra vocês de tudo que eu fizer hoje e tudo que eu fizer amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu dei uma ajeitada aqui no meu lado. E aí E aí E aí E assim, porque aí amanhã E aí amanhã eu venho e passo só um pano no chão e tiro a poeira Acabei de tomar meu banho. Eu liguei aqui o computador. Estou esperando ele ligar por completo. Para poder editar o vídeo do arroz de forno que eu fiz. É uma receita muito boa. Outra coisa também é que vocês sempre me perguntam. Laís, você sempre tem um cardápio? É uma receita muito boa. É uma receita muito boa. Então eu vou na internet, procuro algumas receitas, procuro algumas fotos de almoço. E aí eu pego aquilo, me inspiro e crio um almoço com o que eu tenho. E eu acho que a gente sempre tem que fazer isso, né, porque almoço é todo dia. Então temos que inovar, buscar inspirações que senão não dá. Já editei o vídeo, agora eu estou aqui vendo o jornal. Estou jantando aqui, ó. Fiz pipoca e suquinho de abacaxi. Esse copo aqui é da minha lojinha, gente. Olha que bonitinho. Bem blogueirinha. Bem blogueirinha. Bom dia, gente. Hoje já é um novo dia. Ontem à noite eu fiz as minhas unhas. Olha que bonitinha, de vaquinha. Tentei fazer. E fiquei assistindo BBB. Enfim, dormi. Hoje é um novo dia, já estou aqui no cantinho. Está uma bagunça, olha ali. Está uma bagunça. Estou precisando limpar, mas eu vou limpar depois do almoço. Porque eu vou fazer um almoço bem rapidinho aqui hoje. Vai ser um almoço bem simples. Vou compartilhar com vocês. Então, só vou dar uma organizada aqui e já venho mostrar fazendo o almoço. Eu estou gravando para o Quai e para o Instagram. E aqui eu bati uma xícara de leite, dois ovos, cinco xícaras de arroz já cozido, um pouquinho de queijo, um pouquinho de salsinha. Colocar um pouquinho de sal agora para fazer. Ah, também teve farinha de trigo. Uma xícara de farinha de trigo. Vou passar para uma vasilha, vou colocar sal e vou fritar. Esse aqui é o bolinho de arroz. Deixa eu atualizar vocês. Aqui eu piquei repolho, tomate. Eu vou fazer refogado. Aqui tem o feijão que eu vou refogar. Aqui tem o filé que eu temperei com alho e sal, socadinho. Aqui tem mais alho e sal para refogar o feijão. E aqui eu tenho a massa de bolinho de arroz. Então vou começar a fazer as coisas agora. Já vou refogar isso aqui, vou refogar o feijão, já vou fazer tudo ao mesmo tempo e eu vou gravar para vocês fazendo. Eu já deixei o óleo esquentando. Vou colocar azeite. A banha, ela acabou, né? E eu fiquei de fazer a banha junto com vocês. Eu já até comprei o toicinho, vou fazer hoje. Já vou ligar a de lá também. Aqui eu vou refogar o feijão e a de trás eu vou refogar o repolho com o tomate. Gente, é o que comecei a fazer e vi que não tava gravando. Ó, aqui eu já refoguei o feijão, tô deixando ele cozinhar. Aqui eu refoguei o repolho, coloquei um pouquinho de água, depois eu vou colocar o tomate. Também coloquei ela em salçadinho. Aqui tá fazendo o bife. E aqui eu tô deixando a gordura esquentar para fazer os bolinhos de arroz. Vou picar aqui uma cebola. Vou usar nem a tábua não, porque eu fiz meio de colocar a cebola agora. Se eu for tirar a tábua, lavar a tábua, porque ela tá suja, vai demorar. E eu gosto de colocar assim, ó. Acho que o óleo já está quente, então vou arrumar aqui para colocar os bolinhos. Vou deixar aqui e já vou fazendo. Vou pegar uma colher de sopa. Vou fazendo um pouquinho. Eu vou adicionar aqui o tomate no repolho. Tá quase pronto já. Resultado do almoço de hoje. Feijãozinho, repolho com tomate, filé acebolado. Aqui eu fiz uma misturinha de cenoura, maionese e batata. Só para acabar com a cenoura e a batata que tem aqui. E o bolinho de arroz que ficou muito, muito gostoso. Eu gravei o passo a passo lá para o Quai e para o Instagram. E agora eu vou comer e mostro para vocês o meu prato. E vou finalizar esse vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Já já eu começo a dar uma faxina lá em cima. Vou gravar um vídeo separado para vocês. E é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!